E aí pessoal, tudo bom com vocês? Galera, olha só, vou mostrar um negócio aqui pra vocês rapidão, se liga Esse vídeo aqui foi postado há um ano atrás, repara que a quantidade de views e com a hashtag SejaGame2022 do Quai, ele tá dando oportunidade aí pra quem quiser gravar vídeo aí pro Quai E ganhar seguidores, aí você faz o que você quiser, entendeu? Só que ele tá liberando agora, pra você... Ele tá dando essa oportunidade pra quem criar game, se você quiser fazer outro conteúdo Pode fazer também, aí ó, 382 views há um ano atrás nesse vídeo aqui Agora tarde, eu acabei de criar aqui uma conta, agora tarde, acabou de entrar aqui seis seguidores aqui E eu vou mostrar aqui pra vocês, olha a quantidade aqui de views que tá dando aqui nesse vídeo Que eu acabei de postar, ó, tá vendo aí? Aqui, aqui embaixo tá curtido, ó, vendo, ó, curtiu sua publicação, curtiu sua publicação, curtiu, curtiu Curtiu, 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 curtiu Eu vou clicar aqui na notificação agora, galera, ó Ó, tá vendo aqui? Tô atualizando, ó, tá vendo, ó Pra visualizar, curtiu, começou a seguir você há dois minutos Curtiu, 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 curtiu